e aí galera mais um vídeo para vocês seja bem vindo ao canal do calcio heavy metal mais um vídeo sobre jogos como poderia faltar né mais um esse aqui eu comprei recentemente só que eu comprei usado tá é o more clássico tá certo um box aí aí para não perder o costume né a partir de trás do jogo é um pouquinho do jogo pedacinho do jogo né é pelo que eu pesquisei essa edição foi lançada em dois mil e dois só que aquele eu não tenho código a data real de impressão então ele pode ter sido 2002 2003 tá ou até a e até a próxima geração do clássico tá eu vou ter que dois mil e dois com referência da da primeira é da assim da primeira edição dessa desse formato desse jogo clássico tá vamos fazer um box aqui pode ver que em relação às outras a caixa é bem fininha né a outra tinha quase quatro dedos de altura isso aqui são o máximo três ou terá quatro a cinco dedos era bem mais alta é só olhar os anteriores vamos abrir aqui a caixa tirar cartonado mais simples tá tá aqui a regra aqui a regra ainda em preto e branco ó e as outras regras tudo colorida só que a regra ainda em preto e branco tá tá aqui o tabuleiro é bem menor em relação aos outros e o jogo vem aqui dessa forma né que eu pro jogo os três dados de ataque de defesa os ataques vermelhos e defesa amarelo dado é bem diferente é bem menor e é e as pontas são mais suaves e quadradão mas arredondado aqui os exércitos né o amarelo vermelho amarelo verde azul vermelho preto e branco esse jogo usado mas de boa acho que ele foi usado pouquíssimas vezes que tá muito zerado muito será né e esse aqui é difícil né é uma fichinha pequena um exército ficha maior dez exércitos tá e aqui as cartas objetivos essa aqui não não tá com os livros nós levei essa carta pelo seguinte o tamanho de carta padrão dela é diferente se não me engano não sei se é o padrão europeu ainda não comprei os livros pra ele tá ainda não comprei mas ele vem aqui guardadinho nesse quesinho papelão os objetivos aqui se vê que é bem diferente a carta ela é mais larga né mais larga mais curtinha mais baixa então os exercícios aqui os objetivos e as cartas colínguas e as cartas de território é que cada edição a gente vem uma uma forma de diferença que é bem antiga na 2002 ó quanto tempo tem tá bastante tempo já estamos em 2024 mais de 20 anos aí eu vou guardar aqui e como eu falei gente o jogo cara tirando pequenas leves e pequenas avarias na caixa o jogo é usado né gente eu comprei ele se não me engano da segunda dona aí eu até perguntei por você por esse jogo zerado né que não prende uma garagem aqui dentro é tipo aquelas vendas de garagem né pessoal mesmo faz é compreende garagem aqui mas eu também usei pouco mas não tive tempo de jogar acho que ela não chegou nem jogar ela comprou não chegou a usar acho que foi isso tá e tipo assim vem muito zerado acho que ela acha pessoa eu achei poucos danos aqui uma carta que na parte de trás tipo descascou isso aqui essa parte cinza aqui descascou só isso tabuleiro tá inteira caixa praticamente zero você parece que eu fui na loja e comprei tá agora vamos ao tabuleiro legal que você que vem escrito o grandão né aqui ó o jogo da estratégia olha só a diferença do tabuleiro ele é bem menor em relação aos outros ó e também é um pouco onde assim a o azul aqui tá muito parecido com o azul do mar aqui né é a a fonte apesar de ser preta com essa esse como se fosse esqueci uma sombra né uma sombra cinza que ficou ruim de ler territórios são menores mas assim eu joguei esse jogo já com o enteado né o enteado não enteado meu irmão jogou é aqui tá a tabela de recebimento de exército quando conquiste território e aqui a tabela de troca e você vê que o mapa é bem menorzinho tem lugar que mal dá para botar um exército direito mas dá para jogar afinal esse gente aqui é a versão clássica do or né assim não é aquela versão cheio de de detalhes igual as outras que eu mostrei com o or edição de 50 anos nem o or edição limitada com aquela caixa metálica que eu mostrei pra vocês dos últimos vídeos aqui o nome o or que é um emblema que lembra como se fosse coisa no metal bem estilo né daquele determinado do futuro aquele só é cara de só metal líquido bem estilão desse aqui mesmo aqui o detalhe da essa desse friso esses frisos aqui cinza preço um tabuleiro bem mais simples bem tranquilo tá galera então esse foi o unboxing do or clássico que eu imagino que seja a partir de 2002 é usado a segundo dono e você gostou desse vídeo deixa o joinha curta compartilhe comenta deixa aí com as suas histórias como esse jogo o jogo bem é bem conhecido aí faz parte de infância de muita gente tá certo galera tá aí desde 1972 então é isso aí meu povo até o próximo vídeo e fui e aí e aí e aí e aí e aí